Fala ai meus queridos, mais um Joguinho de NBA e hoje eu desafiei o top 1 do mundo E é sério, tem print no meu twitter e no dele Ó Stereo, seu lagado, cê viu essa bola? Tá todo lagado aí, sim o Stereo é o número 1 do mundo pessoal, é sério Vai lá no twitter que cês vão ver a print Só que eu já meti 4 pontos na cara do Stereo! É calma filha, por que cê tá com pressa? Deixa eu te deixar fazer dois pontinhos pra cê não desanimar Tranquilo, eu que tô pegando live aqui contigo Temos uma virada, temos uma virada Javes, deixa eu me concentrar aqui, calmou, calmou, calmou Eita tá com medo ai, ó Stereo, ó Stereo Não, 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 não Opa, opa Errou Não, ai não, ai é Aaaaaa, abusei, abusei, abusei Errou, errou, errou Ah Stereinho, mas que cagada hein seu arrombado Uh, vamo ai Concentração, concentração, concentração E daqui eu não erro hein Hummm, dali eu não erro Stereo Online Porra Mas a pergunta que é importante Desculpa invadir o vídeo ai de vocês Pode invadir Mas a pergunta que é importante O problema é saber se eu compro esse jogo mesmo ou não Tem o boom chacalaca ou não tem? Não Porra, tem vários, tem vários Não, mas não tem o boom chacalaca, é O clássico não Aaaaaa, aaaaaa velho, que mentira Puta, que absurdo velho Ae porra Nossa, que mentira Essa enterrada ta errada Nossa, que absurdo Olha o outro, acabou de acordar Que escandalo, né? Ai que invejoso, só porque ele não é o top 1 do mundo Stereo Do joguinho Aaaaaa Toma essa Stereo Online Segura ai então Manda os dois pular, seu otário Seu otário Tá cedo, eu to emocionado Tá emocionadíssimo Olha o número 1 do mundo emocionado pra mim, caralha Ih, ai foi foda, ai foi foda Cestão da porra, cestão da porra Opa, será? Aaaaaa 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 Oooo, Stereo Caralho, Stereo Tu ta muito emocionado, hein velho Aaaaaa Eu não erra em Iiiiii Tá foda Tá foda Stereo, to falando pra você, viado To ganho do número 1 do mundo aqui no joguinho, tiozão Ô Sterling, vamos parar de errar Vamos parar de errar, vamos parar de errar Que eu não erro não, ó E esse sabugão aí, Sterling Olha nesse, ele não erra Ele não erra, Sterling Ele não erra, Sterling Tá foda, hein Tá foda, Sterling Hum, agora foi boa, foi boa, pontaço, pontaço Foi pra tirar o meu on fire Foda-se BAM Eu tô on fire Me segura, Sterling Vambora, time, vambora, time, relax, relax Ah, daroto Não deixa, Sterling, tá me dando muito espaço Tá foda Não pode E ó, pessoal O foda é que se eu ganhar aqui eu vou tirar o top 1 do ranking mundial do Sterling Viu, só pra avisar Aaaaaaah Mas o Sterling só é top 1 porque não tem mais ninguém pra jogar, né, mano Aaaaaaah Mas é, mas até aí tudo bem, top 1 do mundo, porra Ah, calma, ele não chega É o que importa Não, não chega não Sterling, você se cuide Eu tô unstoppable nesse joguinho Ó, meu Sterling faz uma jogada bonita, não posso negar, não Ele joga mais bonito que eu Eu faço arroz com feijão aqui Ih, Sterling Vai ficar aí mesmo? Caralho, caralho Que toco Caralho, que toco Caralho, Sterling Esse ponto foi bonito mesmo, hein Teste dois Ih, caralho Que porra é esse especial esse? Eu não conheço Esse aqui é se eu Se eu fizer de fora Qualquer lugar de fora É, dá Dá duas vezes Beleza, segura Eu tô no controle Eu tô no controle Boa, garoto Fudi, sério Ih, e esse que eu dou a le... Aaaaaah Caralho, Sterling Segura esse especial, cuzão Tomou, tomou um varanhão Tomou um varanhão aqui Eu acho que temos um novo melhor do mundo, hein O que acontece quando a gente vence o melhor do mundo? A gente se torna o melhor do mundo A gente se torna o melhor do mundo Pra ser o melhor que a gente venceu o melhor, né, mano? Eu não tô acertando uma bala Esse cara nem sabe enterrar, brother Ai, ai Não sabe mesmo, falei pra você? Oh Olha isso Ah, filho da puta Eu já tava até em pé aqui, Sterling Pra comemorar essa Aaaaaah Hum, não deu Caralho, tá foda Tá foda Você vai acertar um pouquinho Ah, Sterling Para, seu arrombado É que eu faço o quê? Tô tentando Pega, filho Não pode, não pode, não pode, não pode Ele vai tentar de três Vai tentar de três Vai tentar de três Segura, segura, segura Oh, mas não Mas pera Bugou A minha mão atravessou a bola Você viu isso, velho? Foda-se Joga essa porra Então tá bom Então tá bom Ih, emocionou aí? Estareio Tá com pressa? Estareio Quatro arremessos Perfeitos, bitch Caralho, esqueci de mutar a live aqui Do jogo Da Ubi Aí, ó Dex acabou Não, a BD acabou de ganhar E ó Eu vazando a porra do áudio aqui Não creio Não creio Peraí, Sterling Pausa, Sterling Sterling, pausa Sterling, não parou Eu pedi para o Sterling Para lá Ele não parou Esse teu maluco Legend Não dá não, mano É, eu não dei um Eu dei um só movimento Legend A partida inteira Não vem chorar, não Toma essa surra aí na sua Quanto tempo de jogo? Quanto tempo de jogo? Nove segundos Nove segundos Só segurar, só segurar Só sem pressa Sem pressa, negão Vambora aqui, ó Oh 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 My God Sterling Nunca Nunca duvide De Patife Uma lenda Meu Deus Deixa o seu like Que eu mitei nessa bagaça Um beijo Deixa o seu like Tchau